Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alcione, sou sócio e diretor da Renovid e meu objetivo de estar fazendo esse breve vídeo, essa breve apresentação para vocês é com o objetivo de apresentar ao vivo a nossa nova linha de microinversores da Renovid. Alguns de vocês compareceram e assistiram o vídeo no nosso lançamento, nos eventos que nós fizemos em Florianópolis e em São Paulo há alguns meses e agora a gente já recebeu os produtos e estamos prontos para comercializá-los. Esse trabalho em cima desse produto dos microinversores, ele iniciou há praticamente um ano para quem não sabe, eu sou engenheiro, tenho uma vida longa, uns 25 anos dentro da indústria eletrônica no desenvolvimento de software, hardware, desenvolvimento de produtos e desde que a gente teve uma demanda por parte de vocês em ter um microinversor a minha preocupação principal foi em ter um produto que atendesse às necessidades um produto de qualidade, um produto com garantia e um produto onde a gente tivesse o domínio da tecnologia. O que significa isso? Significa que a gente trouxe um produto para o mercado de modo a atender a demanda de vocês, ou seja, um produto de fácil instalação. Na nossa apresentação nós colocamos um produto como plug and play e agora eu vou explicar para vocês o que significa um produto plug and play. Como vocês sabem, vocês são os nossos clientes e dessa forma o nosso objetivo de redução de custo nesse produto, além de ser um produto com preço bastante competitivo, visa reduzir significativamente o tempo de instalação dele nos telhados. Então vocês vão ver daqui a pouco. Então, como eu comentei, esse produto começou o desenvolvimento dele há praticamente um ano. Eu busquei, conversei com vários fabricantes mundiais, alguns dos quais vocês já conhecem, são produtos que já estão no mercado, mas a minha preocupação principal estava focada em dois aspectos. Primeiro era a garantia, a gente queria ter um produto com um longo tempo de garantia, esse nosso produto tem uma garantia de 15 anos. Nós queríamos ter um produto onde obrigatoriamente o monitoramento estivesse incluído. E aí, nesse caso, nós desenvolvemos também, junto com o nosso fornecedor, a quatro mãos, não só um produto com a nossa marca, como vocês estão vendo aqui, mas um software, um aplicativo, tanto para iOS quanto para o Google, para o Google Play, que vai onde você consegue fazer todo o monitoramento. Além disso, tem um sistema web, onde vocês vão poder ter um cadastro, e nesse cadastro vocês vão poder enxergar, cada um de vocês vai poder enxergar todos os clientes, onde vocês vão ter esse produto instalado. Um a um, e sabendo até a energia total gerada por todos esses seus clientes. Então, esse produto, plug and play, o que é plug and play? Como eu falei, visa reduzir o tempo que vocês gastam na instalação do produto. Quando a gente trabalha nesse projeto, quando a gente trabalhou nesse projeto, na mesma linha, ao longo desse ano, nós lançamos as estruturas, uma nova linha de estruturas. Também foi feito um trabalho a quatro mãos, no último ano eu fui para a China três vezes para a gente conversar com os fornecedores, e no caso das estruturas, alguns de vocês já viram, a gente desenvolveu as estruturas de modo a elas serem fornecidas, já separadas em pacotinho, vocês não veem o kitzinho já das estruturas, tudo isso fruto de um trabalho feito com os nossos novos fornecedores. Então, esse inversor, o microinversor é apresentado em dois modelos, em duas versões. A versão master, que como vocês estão vendo aqui, é uma versão onde tem o monitoramento incluído, e a versão, o slave. Os microinversores em si, eles são iguais, a única diferença é que você sempre vai instalar um master e mais alguns slaves, conectados junto. E aí, obviamente, qualquer dúvida de vocês em relação à parte de instalação, que eu vou mostrar para vocês que é extremamente simples, vocês entram em contato com o nosso suporte aqui, fala com o Zé, com o Leonardo, com o Fabrício, que está fazendo parte da nossa equipe agora, para tirar as dúvidas que vocês têm, ou mesmo pelos canais aí de Facebook, WhatsApp, etc. Então, vamos lá. O microinversor master, quando a gente abre a caixa, e essa é uma experiência completamente diferente, foi para o nosso fornecedor, que eles estão acostumados, assim como todos os outros, colocar em caixa de papelão, e colocar os vários produtos, um do ladinho do outro, numa caixa grande e tal. Esse produto, essa caixa foi desenvolvida por nós, junto com eles. Então, vem aqui o desenho, a certificação Inmetro, que a gente já tem, obviamente, para poder comercializar aqui no Brasil. E essa experiência é uma experiência para nós inédita, uma experiência nova. Esse produto, a gente está pronto, assim que o mercado, vamos dizer, assim que houver vantagens competitivas, para todos os lados, a gente está apto a produzi-lo aqui no Brasil. Então, esse produto, quando você abre a caixa, a ideia é você ter... Então, vamos abrir a caixa aqui do produto master. Então, dentro da caixa, você tem lá um manualzinho de instalação, que é muito rápida. E aí, no primeiro andar, vamos dizer assim, você tem o microinversor. Esse microinversor da linha Reno 500, você pode conectar nele até duas placas de 320 watts. E aí, quando você... Quando você chega no segundo pavimento da caixa, você tem aqui, então, o monitoramento e tudo o que você precisa para fazer a instalação. Se você estiver usando as novas estruturas da Renovid, ele já vem com um kitzinho de fixação para você conectar atrás do painel. Quando eu falo de plug and play, o que significa? O microinversor master, ele vem com um cabo, onde você vai conectar o inversor, o cabo AC. E esse cabo AC, ele já vem com outro cabo, já vem com outro conector de primeiríssima linha, é um conector de fabricação alemã, que é utilizado para esse tipo de... para ficar no telhado e para durar o tempo de vida todo do produto. E, além disso, ele vem com um conector extra, que está aqui no cantinho, ele vem com um conector extra, que é o conector final, para você colocar lá depois, no final da linha, você coloca esse conector para sair com o cabo AC, que vai lá para dentro da residência, do estabelecimento, onde você vai instalar. Então, você não precisa subir no telhado com fita isolante ou algo do tipo. Então, é muito, muito fácil de fazer a instalação. Basta você ter um alicate de corte, uma chave de fenda, e aí você vai conseguir fazer essa operação já com o conectorzinho conectado. Então, esse aqui é o sistema de monitoramento. Então, assim como outros, o monitoramento, ele se dá por meio da própria rede elétrica. Então, o microinversor se comunica com o monitoramento pela rede e aí você tem um cabo para você conectar na tua rede. No produto Master, no produto Slave, desculpem, a gente tem basicamente a mesma coisa. então, nós temos o manual, o microinversor e também, no segundo pavimento da embalagem, a gente tem os conectores, o sisteminha de fixação para você conectar o microinversor nas estruturas da Renovid e o cabo AC já com dois conectores na ponta. Então, vamos imaginar que a gente tem um sisteminha simples de 1 kW. Então, esse conector, um lado do conector, ele vai plugado no cabo, nesse cabo aqui. e o outro lado, ele vai para o próximo microinversor ou então, se for um sisteminha de 1 kW, você já vai conectar aqui para ir para a rede elétrica. Então, você não precisa, como eu comentei, você não precisa ficar cortando o fio e etc. E esse segundo cabo que vem no microinversor slave, você vai conectar também aqui a parte AC dele. Então, esse produto é um produto feito com muito carinho. Eu e o José Vitor nós fomos para a China esse ano e no final do ano passado a gente conversou muito com eles. Trabalhamos com muito carinho no desenvolvimento desse produto. Além do hardware desse produto, que vocês estão vendo aqui, a Renovid investiu para ter um sistema de monitoramento exclusivo com a marca Renovid e com as características da Renovid. Então, tanto no Google Play quanto na Apple Store vocês vão conseguir baixar um aplicativo chamado Renovil, R-E-N-O-V-I-E-W, Renovil. E esse aplicativo ele já está todo em português e mostra todas as características para poder ver as funcionalidades disso. Com relação ao sistema web, para você ver no teu notebook ou no teu computador, você vai simplesmente acessar a página da web e vai conseguir com, obviamente, por meio de usuário e senha, você vai conseguir ver o cliente final. O teu cliente vai poder ver a geração dele e vocês vão poder ver a geração de todos os clientes de vocês e aí fazendo esse tipo de acompanhamento. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, esse é o aplicativo já o Renovil, já baixado no celular. Quando você abre esse aplicativo ele aparece já a nossa logomarca, a Renovid, com usuário e senha, nesse caso aqui o José Vito. E quando você entra, ele já vai mostrar qual é o produto e aqui já vai mostrar a geração, a energia hoje, a energia total, os detalhes de cada um dos painéis e outros detalhes, os gráficos mostrando a geração. Então, aqui a gente mostra que a gente tem um sisteminha modelinha aqui instalado só para internamente da Renovid. para vocês verem como funciona. Aí o perfil, tem uma outra abinha aqui, uma outra opção de sustentabilidade que mostra o quanto o sisteminha, o quanto o sistema evitou de CO2 e quanto de árvores deixaram de ser derrubadas em relação no tempo total, isso daí é acumulado além da posição e do endereço do sistema. Então, é isso, isso aí serve tanto para, como eu comentei, tanto para os sistemas da Apple quanto para o sistema operacional do Google. Então, pessoal, nessa breve apresentação eu procurei mostrar para vocês então essa nossa nova linha de produtos e espero que a gente já tem esse produto em estoque, o Marcelo vai apresentar para vocês os preços de lançamento, a gente vai fazer uma promoção de lançamento, eles obviamente vão estar ao vivo e a cores lá na InterSolar onde eu já aproveito para convidar todos vocês para nos visitarem, a gente vai estar com um stand com uma novidade bem legal lá que eu acredito que eu nunca vi numa feira antes mas vocês estão convidados a aparecer lá fazer uma visita bater um papo tomar um chopinho e para quem não gosta tomar uma água ou uma cerveja enfim para a gente poder trocar algumas ideias. Então, espero vocês por lá tenham um excelente dia e a gente fica aí à disposição de vocês se vocês tiverem alguma dúvida quiserem saber um pouquinho mais sobre esse produto que a gente está lançando nesse momento. Ok? Um abraço a todos tudo de bom e até breve! Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal!